Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Tanta gente se esqueceu Que a verdade não mudou Quando a paz foi ensinada Boca gente escutou Meu amigo, volte logo Vem voltar para o seu povo O amor é importante Vem dizer tudo de novo Tanta gente se esqueceu Que o amor só traz o bem Quando a paz foi ensinada Tanta gente se esqueceu Que o amor só traz o bem Que a covardia é surda E só ouve o que convém Mas meu amigo, volte logo Vem olhar pelo meu povo O amor é importante Vem dizer tudo de novo Tanta gente se afastou Do caminho que é de luz Pouca gente se lembrou Da mensagem que há na cruz Meu amigo, volte logo Venha ensinar meu povo Que o amor é importante Vem dizer tudo de novo Lá 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 Obrigado.